Música Falando um pouquinho aqui de higiene, o seu banheiro do barco também ganhou algumas inovações. Aqui a gente tem um aparelho que com a modernidade ele usa menos água no sanitário. Então, quais são as vantagens dele? É feito por sucção, tem um macerador, manda direto para a caixa, mas isso tudo com pouca água. O que antes se usava muito, agora se usa pouco. E essa água, gente, é água potável que é feito esse tratamento no banheiro. Tudo que você faz aqui vai para uma caixa com um produto químico que trata. Depois, esse líquido aqui nos Estados Unidos tem na marina, o pump out, que chupa tudo que tem dentro da caixa e vai para a rede de esgoto. No Brasil, a gente já não tem esse sistema. Então, é esse cuidado que a gente tem que ter. Os nossos banheiros serem quimicamente tratados para que a gente polua muito menos o nosso mar. Os nossos banheiros serem quimicamente tratados para que a gente polua muito menos o nosso mar.